Eusébio Oscar Schaide, nasceu em Luzerna, no dia 8 de dezembro de 1932. Foi um cardeal da Igreja Católica, membro da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, e bispo brasileiro. Foi o 17º bispo do Rio de Janeiro, sendo seu sexto arcibispo e quinto cardeal. Foi também arcibispo de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Estudou teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana e na Propaganda Faide, em Roma, no período de 1957 a 1964. Morreu em 13 de janeiro de 2021, em São José dos Campos, vítima de uma pneumonia agravada pelo Covid-19.